olá pessoal do youtube bem vindos a mais um vídeo aqui do canal detalhismo tudo bem com vocês pessoal no dia de hoje eu quero mostrar pra vocês o canibete que eu adquiri tá de segunda mão é claro eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo o processo de restauração desse canibete tá a única parte que ele veio faltando foi a pinça aqui tá então depois da vinheta vou mostrar pra vocês todo o planejamento pra deixar ele em condições novamente tá e vou mostrar também quais as os defeitos no caso que vieram dele o que eu vou conseguir arrumar beleza pessoal então depois da vinheta bora lá pois bem pessoal é escrevete como eu disse ele veio faltando a pinça então o único gasto que eu tive além do canivete foi a pinça tá novamente aqui é não citando valores tá mas se vocês quiserem entrar na internet aí pesquisar tá pinça de vitorinox grande de 91 milímetros e esse é um vitorinox hansman tá é bom vou passar aqui pra vocês fazer as ferramentas é as ferramentas no caso basicamente dele tá ele vem aqui já veio com argola original tá com o palito original né é e as funções dele são aqui né saca-rolha gancho multiuso ou seja existem ganchos tem tesouro tá como é um hansman é obviamente é função escariador tá com furo para costura né que mais desse lado aqui a gente tem lâmina menor tá que veio aqui uma varia no fio tá coisa que dá pra pra ser reparada né lâmina maior tá vocês podem ver que esse eu ainda tenho o escuro de armas tá inscrição rosfri aqui na base da lâmina e a serra para madeira e também tem uma quantidade significativa de sujeira aqui as tesouras tá a tesoura dele tá é paretamente oxidada mas na verdade sujeira passando a unha já sai tá é uma uma dica né eu peguei esse aqui porque essa mola está íntegra tá isso aqui dá para trocar em casa também mas tem que comprar mola ter um equipamento para trocar eu nunca me aventurei é aqui o abridor de latas né com a chave de fenda de 3mm se não me engano aqui a fenda de 5 ou 6mm com abridor de garrafas tá e o descascador de fio bloqueia a 90 graus tá então basicamente esse é o canivete é o curso de trabalho que a gente pretende desempenhar aqui no caso é a desmontagem que eu chamei de desmontagem tá que basicamente vai ser aqui né é a retirada nesse primeiro momento tá a retirada da argolinha beleza da argolinha e do palito tá então é aquele já tá pronto sem as partes móveis tá é detalhe esse esse canivete ele não tem aquele furinho aqui para colocar o alfinete então é isso tá deixei aqui em cima do relógio na sequência então a gente vai entrar com a lavagem tá aí tem mais um detalhe aqui tá que provavelmente o antigo dom deixou cair e quebrou né tem um trinco aqui também tá esse trinco aqui eu vou tentar colocar cola ou deixar assim mesmo que não tem não vou não vou trocar essa tala é tem aqui o esse quebrado tá vou mostrar também como fazer um reparo né uma adaptação técnica tá então agora os passos lavagem tá depois disso tampar esse quebrado né a lubrificação das ferramentas tá é o polimento né das talas aqui tá também vou mostrar como fazer e no fim a instalação novamente dos acessórios aqui da pinça tá vai estar aí basicamente finalizado esse processo beleza pessoal então tudo isso vamos lá para a próxima etapa que é a etapa da lavagem então pessoal para a etapa da lavagem tá daqui a pouco a gente vai lá para a pia a gente vai precisar abrir aqui todas as ferramentas tá é justamente fazer limpeza dentro das caixas tá obviamente com bastante cuidado para não cortar nenhum dedo fora né e mesmo não estando tão afiado ele ainda tem corte nas ferramentas tá vocês podem ver situação que está bem sujo aqui por dentro tá então vou deixar tudo registrado esse esse essa condição que ele está né aqui dentro das ferramentas também ele tá bem bem sujo vai ter que ficar tudo limpo tá e é isso bora lá para gravação então estamos aqui vamos iniciar a lavagem do canivete tá eu trouxe aqui com uma sugestão ela tá bem pesada eu trouxe duas escova de cerda dura tá essa escova você já viram aqui no canal né ela é uma escova que tá cortada aqui no caso tá ela é larga eu afinei justamente para entrar aqui dentro das frestas com maior facilidade tá como esse canivete é ele é largo essa daqui também entra tá então não teria tanta necessidade assim da outra escova né mas como esse vídeo é um vídeo de dicas tá então basicamente aqui pessoal ó é colocar ele debaixo da água né fazendo movimento aqui com as ferramentas tá após isso pode estar bem molhado e depois disso basicamente é passar sabão aqui eu vou usar sabonete mesmo tá mas o ideal que seria passar detergente mesmo de lavar a bolsa primeiro eu vou dar uma espregada ali de uma maneira mais grosseira aqui tá e depois a gente faz a limpeza mais aprofundada se for o caso aqui até usando um palito de dente a gente vai tirando a sujeira aqui de dente com mais minúcia e aí e aí então pessoal como vocês viram agora no último trecho tá fizemos a lavagem limpeza dentro das caixas utilizando o palito aqui tá naqueles cantinhos difíceis de acessar tá o palito de dente chega muito bem tá é por fim para finalizar o processo de limpeza nós vamos proceder aqui nós vamos proceder aqui então passando álcool tá tem algumas partes aqui do canivete por exemplo na tesoura vou mostrar para vocês tá ó ainda tem alguns pontos ó de ferrugem tá ou de sujeira tá então para não precisar usar também seria possível pegar por exemplo um estilete tá um outro canivete tal e raspando tá para não precisar evitar no caso fazer essa raspagem tá que eu vou fazer em último caso é vou passar aqui no caso é álcool tá então pegar aqui um plano né eu tenho esse meu também a flanela que tá quase um trapo né mas tá servindo muito bem e vou passar aqui pessoal onde tiver alguma sujeira ainda tá ó como vocês podem ver vamos ver se vai remover aqui enfim pessoal o que poderia ter saído já teria saído tá já saiu no caso né ó se sobrou alguma coisa alguma coisa ferrugem tá e aqui dentro desse unheiro também ó vocês podem ver aí tá o que a gente pode fazer aqui e nesse caso ó nesse caso ó vou tentar tirar o máximo possível com o pano mas não tá saindo tá então para não ser tão agressivo vou utilizar aqui o palito vamos ver se sai tá ó já vai dar uma uma ligeira melhorada aqui enfim o que a gente pode fazer agora nesse unheiro pessoal é utilizar no caso uma agulha alguma coisa assim tá eu tenho essa caneta que tem uma ponta feita com agulha um alfinete tá aí eu uso as vezes para estar passando nesse tipo de situação aqui ó tá ele vai remover e a gente vai tá anotando aí a melhora nessa parte ó tá é claro que aqui precisaria um pouquinho mais de paciência né é bom vamos pegar aqui o outro canibertinho tá ó vou usar esse cimo aqui que ele é bem afiado tá tem uma pontinha bem considerável né ó pra tá aí no caso passando aqui tentando retirar esses pontos maiores de ferrugem aqui que não saíram com o álcool tá ó pode ver aqui que eu já dei uma melhorada ó tá aqui pra gravar é meio ruim a gente não tem muito apoio obviamente fizer isso em cima da bancada fica bem bem mais fácil tá pra quem não sabe esse é o símbolo Dallas 56 também tem vídeo aqui no canal então assim aqui tem uma baita oxidação no pino tá ó mas na parte de inox mesmo que tenha uma pequena oxidação ela sai e obviamente depois a gente vai passar óleo aqui tá pra buscar aí parar essa oxidação da peça né tá outra coisa que eu não uso é usar WD-40 tá é muito bom pra tirar esses pontos de ferrugem sujeira tá ele é meio que um tubo em um né então se você tiver e quiser utilizar no seu eu indico o que eu não indico tá pessoal como aquilo é químico né é utilizar depois no caso pra alimentação ou alguma coisa assim eu evito óleo de motor óleo de máquina WD-40 tá mas podem ver pessoal já melhorou consideravelmente tá outra coisa que a gente pode passar nessa tesoura e depois vai melhorar ainda mais tirar essas marcas aqui da oxidação pode ver aqui na minha unha tá ó é massa de polir vai dar uma igualada na peça né bom pessoal acho que isso é tudo mais que isso é frescura tá e é isso beleza bora lá pra próxima parte do vídeo então pessoal estamos aqui para dar continuidade ao vídeo né é na sequência agora tá após então a lavagem e secagem é limpeza né detalhamento aqui dos dos unheiros das ferramentas a gente vai proceder com a lubrificação tá eu utilizo esse óleo aqui tá óleo mineral natural e vou mostrar duas formas de fazer tá então aqui pessoal de uma maneira mais fácil que eu acredito que seja tá é é um vídeo de colírio tá com esse mesmo óleo aqui dentro né onde a gente pode aplicar nas ferramentas aqui por exemplo né ó em cada layer tá ó ó ó o óleo tá lá escorrendo tá vendo ó ó nesse primeiro layer aqui ó e aí é só abrir né e fechar algumas vezes aí a ferramenta a segunda maneira pessoal seria basicamente com uma seringa aqui tá aqui no caso é mais preciso ainda né é é uma seringa a gente pega o óleo aqui dentro tá e vai subindo devagarzinho pra seringa aqui ó tá e aí com essa seringa a gente vem aqui nos nos layers das ferramentas né ó e sair aplicando a vantagem é que alguns layers que são menores como esse daqui né ó a gente consegue bem preciso onde a gente quer aplicar tá bom então assim aqui basicamente né tá feita a lubrificação que eu preciso dessas ferramentas se necessário a gente pode aplicar aqui dentro das caixas também aqui ó e aí e aí e aí e aí e aí bom basicamente é isso pode ver aqui ó o bolo já começa a voltar já fica bem mais mais limpo né o som tá tá importantíssimo o canivete quentes hoje a gente lubrificar esse eixo dele tá ó ó e aí não sei hã eu tinha até muito muito olha aqui ó d ó ó e até algum excesso de sujeira o óleo ajuda a tá removendo né e tal beleza pessoal então essa parte da educação agora sim eu já esquecendo da tesoura né agora assim tá completa então vamos para a próxima parte do vídeo que vai ser o polimento dessas talas aqui do canevete então pessoal estamos aqui de volta eu forrei aqui a mesa para evitar sujeira tá tem aqui pessoas aqui aqui é lixa d'água tá eu já tenho alguns pedacinhos cortados aqui que eu vou reutilizar para fazer esse polimento desse canevete e a gente vai utilizar também pessoal isso aqui massa de polir tá essa polícia mostra para polir automóvel no caso tá essa minha aqui eu comprei foi no supermercado mesmo tá paguei sem erro de 18 reais e eu peguei ela para ficar bem fechando aquele pote é um pouco ruim tá eu peguei coloquei num outro potinho aqui tá então vai pegar daqui e passar pra cá beleza é vou mandar a bala aqui no serviço eu tenho também um sprayzinho aqui tá que essa era de merdiolate né se não me engano é que eu gosto de liso com água tá que é justamente para molhar a lixa e o canevete beleza então aqui pessoal tem que começar primeiro com essa lixa aqui que é a 400 tá é eu vou pegar um pedaço novo que essas minhas aqui não estão lá tão grande coisa muito bem acabei de lembrar que eu tinha pedacinho que eu tinha cortado uma lixa 500 tá é e que dá para usar nesse canivete aqui só que eu tirei para fazer algum afiador tá e sobrou esse pedacinho pequeno de lixa então aqui pessoal basicamente a gente dá uma primeira lixada tá no canivete vocês vão ver que ele vai começar a ficar vermelho a lixa tá e o brilho do canivete vai sumir vai ficar opaco e pode deixar sem medo né o ideal aqui pessoal é ter vários granulações de lixa tá eu tenho a 400 a 500 a 600 e a 1000 então ó basicamente podem ver que ele vai perdendo um pouco de brilho de um lado em relação ao outro então pode ver que não reflete muito mais a luz né ele vai ficando opaco beleza como ele vai ficando tá esse canivete tá com um quebradinho aqui atrás tá nessa tala mas que infelizmente vai ficar aqui aqui porque eu não tenho como arrumar e também não vou trocar essa tala tá o ideal aqui nesse caso já seria fazer essa troca né no caso e basicamente tá pronto tá o lixamento aquelas marcas maiores que o canivete tem vai saindo tá quanto mais a gente lixar obviamente o que tem um pouco mais é um pouco mais fundo tá eu acabei deixando para evitar no caso de tirar muito material tá eu particularmente a gente fica com um pouco de dó ó e aí pessoal pegar aqui um pouquinho da massa tá mas ela vai ser separando meio que da os compostos dela assim e dura muito né a gente fica com isso aqui é só para esse fim que eu tenho então dura muito aqui e vai passar um pouquinho de nada assim no pano tá não precisa exagerar nem nada e vim aqui ó e passar E aí 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 e na tala do E aí o canivete ó aí você já podem ver que o brilho vai retornando tá ele vai ficando com aquele com aquele toque é liso de novo pode vir aqui na planela já tá até ficando é vermelho tá Porque é o material que está sendo retirado E não tem muito segredo não, viu pessoal Só ter um pouquinho de paciência aqui mesmo Vocês vão ver que o canivete vai ficar Bem Atraente de novo Às vezes eu tenho vontade de pegar o canivete e lixar e não polir Só para deixar ele fosco Também acho que fica bonito, sabe Já usei assim algumas vezes, mas depois acaba polindo Bom pessoal, basicamente é isso aqui Podem ver aí Algumas marcas ficam Que são as marcas mais profundas Que a lixa não conseguiu remover Aqui na frente também Mas já fica um aspecto melhor E olhando assim diretamente para ele Você nem percebe praticamente Não percebe que tem essas marcas mais fundas Bom, basicamente está feito O que pode ser feito também, que eu vou fazer posteriormente Eu polimento com essa massa de cada ferramenta daqui Tá, que aí elas vão ficando mais Mais vistosas também, né Mas para exemplificar aqui, para trazer para o vídeo Não preciso dizer mais que isso Na minha opinião, pelo menos Agora sim eu vou colocar No próximo passo Eu vou colocar aqui O durepox Tá Para fazer O reparo desse Pequeno quebradinho aqui na ponta Então aqui eu estou com o durepox Tá Quem não conhece Isso aqui é um Tipo de uma massa, né Que a gente junta duas Duas cores aqui de massa E ele vira praticamente uma pedra Tá Então se você não conhece Eu vou Fazer aqui para mostrar para vocês Né Como que funciona Como que trabalha Com esse tipo de De material aqui, né Então aqui basicamente Tá Tem uma branca e uma preta Tá São duas barras É Eu vou tirar bem pouco Porque vocês viram o tamanhinho da coisa aqui, né E mesmo assim Tirando bem pouco Ainda vai sobrar Tá Esse durepox Tá Muito, muito velho Vencido Mas mesmo assim Vai servir Tá Vou tirar um tantinho desse aqui Ó Tá E já é muito Para Por caso aqui, né Tirar um pouco do preto E mais um pouquinho aqui Do branquinho Tá E aí pessoal A gente tem que pegar isso aqui E amassando aqui Com os dedos Né Até ele virar uma massa Completamente Cinza Tá Vamos lá Vamos lá Eu tenho canivete Inclusive Era chinês, né E eu O canivete que eu ganhei do meu grande amigo Danilo Um abraço Se você tiver assistindo Ele tinha os palitos aqui Na parte Ao contrário do que A do Victorinox O palito e a pinça E veio sem O que que eu fiz? Fiz um durepox Coloquei Pintei com caneta de CD Essas canetas Permanentes, né E fica assim Fica bem disfarçado, né A parte avaliada, tá É bem É bem interessante De se colocar Bom, e aqui ó Já ficou homogêneo Tá Vocês podem ver Ele fixa uma massinha cinza Né E aqui basicamente Pessoal Vou pegar um Um pouquinho de nada Bem pouquinho mesmo Eu não consegui fazer menos Do que isso E E colocar aqui Acho que é melhor Eu tenho que dar uma limpada melhor Tá Vou fazer assim, ó Pode ser que tenha óleo Passar aqui com o palito Passar o pano E ainda vou passar um álcool Pra garantir, né Garantir que não vai ter gordura Aqui, né O ideal seria Dar uma lixada Mas É muito difícil Esse acesso aqui Então vamos passar aqui um álcool Tá feito E vamos tentar colocar aqui a massa Tá, ó Ela vai Preencher e grudar aqui Então pessoal No final das contas É isso aqui que tem que fazer Tá Eu vou Agora deixar ele purando aqui Tá De um dia pra outro Ou pelo menos Até o momento Que eu conseguir ver Que já dá pra Fazer uma raspagem Tirar esse excesso De massa Que vai ficando aqui Beleza? Então é isso Daqui a pouco A gente Da continuidade Um abraço Pessoal Houve a cura Aqui já Do Durepox Tá Ele tá um pouquinho Só a mole Eu já vou tentar Tirar aqui Uma Uma camada No caso Tá Sem tirar muito Lembrando Que Que na sequência A gente Já faz Já lixa Ele E o processo Acaba ficando Mais rápido Então Tentar tirar O excesso Aqui Agora Com uma lixa Começa A tenta Fazer A parte Do acabamento Então Vocês podem ver Que ele vai tomando Um formato Tá E Quando a gente Vê que ele tá Bem Rente Ao plástico Da tala Do crivete E é só Passar A caneta Na cor Vermelho Na cor Do canivete No caso Ele já vai ficar Bem Com acabamento Bem legal Então pessoal Ficou desse jeito Aqui Tá Com A resina Aqui do Durepox E agora Na sequência A gente pega Uma caneta Permanente Né E Faz A A A pintura Aqui Tá Eu vou fazer Com mais calma E já volto Pra deixar Pra mostrar Pra vocês Como ficou Prontinho Vocês podem ver Aqui Tá Já dá uma Boa Disfarçada Vamos dizer assim Tá Dá pra escolher Um pouco mais Passar um pouco Mais de caneta Aqui Mais vezes Né Ó Tá Então assim Fica bem Disfarçado Né Pra gente Conseguir Aí Ter o canivete Sem muitas Marcas Tá Também dá Pra deixar Quebrado Também dá Pra deixar Com O Com a resina Do Durepox O ponto É Que o correto Mesmo Aqui Seria A troca Das talas Tá Pra esse Daqui Pra esse Canivete Aqui Que tá Com o trinco Aqui atrás E uma Quebrada Aqui na frente Seria Troca Das duas Talas Né Então Bom Basicamente É isso Vamos passar Agora Então Pra Pra próxima Etapa Tá Que é a etapa De Finalização Né De Refino Vamos dizer Assim Do Polimento Agora Das Das Ferramentas Tá E por fim Né A fiação Das lâminas Beleza Pessoal Então Bora pra mais Um trecho Tchau Tchau E aí e bem pessoal bora agora para a parte de afiação pode ver que ele está completamente cego sem fio tá sei se dá para pegar aqui ó a lâmina tem até um uma rebarba aqui de tão sem fio e mal cuidado Ah tá eu vou tentar até acender uma lanterna aqui tá vendo aqui como reflete ó então vocês podem ver que o fio dá um reflexo tá um pouquinho difícil de pegar aqui na câmera ó tá vendo aqui no meu dedo ó então assim que a gente consegue ver se está muito muito sem fio a lâmina tá eu trouxe aqui pessoal um outro Vitorinox com lima tá que assim para uma medida muito emergencial como essa tá que tá muito sem fio eu às vezes prefiro até passar uma lima tá aqui na lâmina pelo menos para tirar essa as primeiras rebarbas aqui tá e já ia acertando o fio de corte para depois partir para a pedra de afiação né tá vocês podem ver que já alinhou o fio e já começa a cortar beleza pessoal já melhorou bastante do que estava só com essa simples passada de lima né enfim esse aqui é um Ranger modelo camping né modelo bem antigo ó tem essa carrolhas tá estriado inclusive eu que fiz essa bainha aqui para ele também tá ele é um canivete bem especial aí na minha coleção pois bem pessoal eu tenho aqui algumas pedras tá eu vou começar aqui pela mais grossa delas né eu tenho até uma pouco mais grossa aqui tá só que eu acho que já não é mais necessária né no caso e vamos lá eu me descendo tá uma face da pedra né a gente vem e passa a lâmina tá eu não quero perder muito desse canivete do material da lâmina tá então fazer uma afiação bem clássica aqui tá usando aí apenas as pedras mais finas aqui no caso tá em forma bem leve aqui pode ver que já pegou mais corte ainda né aqui porque justamente porque a lâmina tem alguns dentes tá por exemplo criou um dente no fio ele ainda enrosca um pouco no momento da de cortada caso consegui notar que na parte da frente bem aqui na ponta de extensão aqui somente da ponta tá tem uma pequena diferença aqui tá de afiação por conta da ranhura do fio aqui talvez dê pra pegar tá vendo ele tá como se tivesse uns micro buraquinhos aqui assim entende então é um defeito muito mínimo tá que eu vou acabar deixando para não tirar muito da ponta dessa lâmina aqui aí eu opto por deixar eu acho melhor do que tirar e encurtar a lâmina né certinho e por final a gente vai utilizar a outra pedra aqui a kingston que é bem mais fina tá tá e não tá fazendo o arremate aqui da na fiação a pergunta a beleza pessoal então vamos ver se ficou está melhorando aqui ó o corte ó tá vocês podem conferir aqui comigo ao é importante notar que aqui no papel eu passo toda a extensão da lâmina ó tá não somente um ponto e aí puxa tá e assim toda extensão da lâmina tá ó Certo pessoal, então vocês podem ver que já ficou um fio bem conciso aqui na lâmina principal do canivete, e agora a gente parte para a lâmina menor que está mais cavocada ainda na ponta, e novamente eu vou manter esse pequeno defeito aqui, para não tirar muito do material da lâmina, pois bem pessoal, dando sequência aqui, eu coloquei a argolinha aqui outro dia que eu fui usar ele, vou usar ele assim na fase de reforma, continuando então agora com a fiação da lâmina menor do canivete, novamente pessoal, confiram aqui comigo, como está a fiação dela, pode ver que não está cortando nada, inclusive a ponta da lâmina aqui, olha o reflexo que é possível pegar aqui, olha, então como eu expliquei antes, olha aqui o reflexo, está vendo, está refletindo, esse ponto que estão refletindo aqui onde o fio está totalmente desfeito, não tem fio nenhum, ele está chapado, vamos dizer assim, ele não tem o gume do fio, então aqui pessoal, para início, eu vou novamente pegar o Ranger, tá, e com a lima, lembrando, aqui a lima tem um lado mais grosso pessoal, e um lado mais fino, tá, esse lado do unheiro aqui é tido como lixa de unha, né, é um lado menos áspero, tá, eu vou pegar o lado mais abrasivo mesmo, tá, e vou estar passando aqui na lâmina do Hansmann, principalmente na parte aqui da ponta, tá, que é para dar esse primeiro desbaste, né, na lâmina, tá, então dos dois lados aqui, né, tem que tirar muito mais material pessoal, para conseguir aqui, retirar esses pequenos dentes que tem aqui na lâmina, ó, vocês podem ver, vou colocar aqui uma lixa atrás, olha, tá, ó, vocês vão ver aqui, acho que vai contrastar bem, estão vendo que ele tem um pequeno degrau aqui na lâmina, tá, ó, mais ou menos nessa altura aqui, ó, tá, aqui não está minha unha, ó, ele tem um pequeno degrau, ó, tá, e para tirar esse degrau, eu teria que fazer um desbaste bem mais conciso dessa lâmina, tá, então para não perder muito material, é, além de ser uma lâmina que não é tão usada assim, a lâmina pequena, né, eu pelo menos, é, utilizo uma lâmina maior para tudo praticamente, tá, é, essa lâmina aqui, no meu ver, vai, pode ficar assim mesmo, tá, é, já pode ver aqui, ó, que ele começa a pegar um certo fio de corte, tá, ó, então, é, essa parte feita com a lima, tá, está finalizada, e a gente dá sequência agora com as pedras, tá, e aí e aí e aí e aí e aí Segui aqui para a pedra mais fina, lembrando aqui, vamos descer um pouco a pedra, vamos descer muito, vamos fazendo acabamento aqui, vamos fazer um pouco a pedra mais fina, vamos então como vocês podem ver, a fiação concluída, agora a última etapa dessa fiação, que vai ser o refinamento ainda mais e polimento do fio, utilizando o estrop de couro e também a pasta verde, a pasta jacaré verde, que a gente tem aqui, então eu vou voltar a apoiar o canivete aqui em cima, para poder deixar na visão de vocês aqui também no vídeo, então aqui, a gente vai passar o canivete, bom, eu poderia também aqui, no caso, utilizar os afiadores aqui com as lixas, e novamente, a gente somente continuaria aqui, passando como se fosse aqui, a pedra mais fina, né, então aqui poderia usar um, usar o outro, tal, tal, só que assim, não tem necessidade, porque já está feito na pedra, tá, bom, aqui basicamente, claro, sempre contra, né, o fio aqui, tá, a gente vai passar algumas vezes, né, para poder estar alinhando esse fio do canivete, tá, deixando ele polido, né, e alinhado. Esse fio aqui é um pouquinho mais grosso, eu percebi agora, tá, mas é super, super usável, super funcional, essa afiação nessa lâmina, tá, fora que assim, né, o canivete voltou a vida aqui, tá, limpar melhor aqui, para vocês poderem enxergar, tá, o reflexo aqui do celular, que eu estou fazendo essa gravação, tá, pessoal, ó, o brilho que fica o fio, aqui no meu dedo aqui, o brilho, tá, correndo aqui, beleza, pessoal, então assim, aqui não tem mais muito o que melhorar nessa lâmina, tá, agora a mesma coisa com a lâmina menor do canivete, ou lâmina de pena, né, tem gente que chamou de lâmina de pena, tá, justamente porque era utilizado aí para apontar a pena, no caso, na época que as pessoas escreviam com pena, né. Tchau, tchau. Pois então, pessoal, é, por fim aqui, tá, é, já mostrei para vocês aí, né, toda a desmontagem do canivete, é, a lavagem de forma detalhada de cada parte da caixa, de cada unheiro, eu fiz a, a, o detalhamento de cada etapa o melhor possível para vocês, tá, depois a lubrificação, utilizando aí o vidrinho de colírio, né, que tem esse biquinho aqui, tá, é, e também a seringa, né, dentro de cada mola, cada acessório, é, a parte móvel aqui do pivô da tesoura, etc, tá, a, a, a reparação aqui desse quebrado que tinha nesse canto da caixa, da caixa frontal aqui do canivete, tá, depois o polimento também das caixas, né, com massa de polio, lixamento, etc, tá, e por fim agora, pessoal, quero detalhar para vocês, né, o procedimento, tá, a pinça dele chegou nova, tá, então a pinça vai pegar essa tala dianteira aqui, né, ó, tá, já dá um outro ar pro canivete, tá, aí resta aqui, pessoal, a, o palito, tá, esse palito aqui, eu simplesmente, pessoal, vou passar um álcool nele, tá, isso aqui é álcool 70, tá, vou passar aqui nesse paninho, né, e vou tá higienizando esse palito de dente, tá, então, dessa maneira aqui, tá, ele vai na tala traseira, tá, por final, a gente vai ter aqui a argolinha, tá, essa argolinha aqui em si, nesse canivete meu, não teria tanta necessidade de fazer isso, tá, mas eu vou mostrar aqui pra exemplo, basicamente, tá, dá pra gente colocar aqui no pedacinho de papel, tá, a argolinha, quando ela estiver suja ou oxidada, ó, pode ver que tá saindo bastante ferrugem que fica aqui dentro da argolinha, fica invisível, tá, o que dá pra fazer, pessoal, é passar também um álcool, né, nessa argola, tá, pegando aqui um pedaço de papel, ó, tá, a gente coloca, a gente tenta pelo menos, né, coloca aqui no papel, ó, tá, vem aqui com o borrifador de álcool, né, ó, tá, passou a argolinha aqui, a gente pode correr a argolinha pelo papel, ó, de forma que ela vai limpar, né, então, vai depender um pouco do papel também, ó, pode ver que eu já dei uma rasgadinha aqui, né, mas basicamente é isso, tá, e aí, realmente aqui fazer a instalação aqui, né, certo, e pra finalizar, eu fiz um lanyard pra ele com um cordão encerado, tá, é, que é possível aí a gente colocar aqui, ó, na parte traseira aqui do canivete, né, ó, é que eu aqui, pessoal, fico sem apoio, entende, por causa da câmera, então, ó, vou passar aqui por dentro, e aí está, beleza, pessoal, então, esse aqui é o resultado, tá, é, eu vou fazer um take agora, com ele aberto, né, no suporte, tá, pra mostrar aí pra vocês o resultado final, né, então, basicamente é isso, se você curtiu, deixe seu like, se inscreva no canal, tá, é, é muito importante, ajuda demais a gente, né, e a gente sempre se dedica aí pra trazer o melhor pra vocês, que são nossos colegas, nossos amigos, nossos inscritos, tá, é, se você não é inscrito no canal, é, tem um botãozinho aí embaixo, tá, já clica em inscrever-se, já ativa o sininho, pra você receber todas as notificações, e acompanhar nossos conteúdos, tá, vídeos semanalmente, tá, pelo menos um vídeo semanal, né, além de vídeos extras, que a gente, às vezes, quer compartilhar algum momento da vida também, a gente acaba trazendo aqui pro canal, beleza? Um abraço, então, pessoal, conto com o like, com a inscrição de vocês. Muito obrigado, e até a próxima. Tchau, tchau, tchau.